Em maio de 2010 foi sancionada a lei 12.244, que obriga todas as instituições de ensino do país a providenciar bibliotecas até o ano de 2020. Diante da lei surge então as dificuldades de implantar e manter uma biblioteca. Eu acho que a maior dificuldade é financeira, sempre, e principalmente profissionais qualificados para atuar nessa biblioteca. E um substitutivo de 2012 na lei de diretrizes e bases da educação nacional, ainda sem data de publicação, define que esses espaços devem ser assistidos por bibliotecários graduados ou por profissionais de educação com capacitação específica. Aí tem outras questões que a gente coloca, mas o ensino, será que a formação desse bibliotecário, uma formação tão tecnicista que a gente tem, ela vai compor, ela vai dar conta desse profissional? Então a própria sociedade também já está apontando algumas pós-graduações, algumas outras áreas aí para completar essa formação. E revisão curricular também, que isso vai ajudar. Mas tudo isso são movimentos, né, em prol mesmo dessa questão de necessidade de mais profissionais bibliotecários. Tem que ter o profissional, porque infelizmente não são todas instituições que têm esse entendimento de que o profissional, ele realmente estuda para isso, ele vai atrás de órgãos competentes para que isso aconteça. Hoje, por exemplo, no estado de São Paulo, na Secretaria da Educação, foi feito um concurso, em 2013, já começaram a chamar os bibliotecários, não para ocupar as bibliotecas mesmo, fisicamente, no dia a dia ali, mas compor o grupo de gestão educacional da escola. E aí se pensa, por regiões, como fazer a gestão daquele serviço. O que não pode hoje, livros chegando nas escolas e brigando por espaços. Não adianta só ser um local de acesso. Não adianta ser um depósito, um almoxarifado de livros. Nem a biblioteca, nem a tua casa, nada disto. É preciso realmente que aquilo tenha vida. E quem dá vida são as pessoas. Tanto que eu sou um crítico, do ponto de vista das políticas, de só você, ou bem, oferecer a biblioteca, ou você fazer política de livro e não fazer política de leitura. Para os alunos, a biblioteca auxilia em vários aspectos. É bom para o conhecimento, para o desenvolvimento das pessoas. É bom quando você lê, você cria mais imaginação. É bom também para quando os professores passam trabalho, você vai lá, às vezes tem o livro. Eu acho que, assim, às vezes a gente vem para fazer uma pesquisa, um trabalho. Às vezes a gente só tem curiosidade, está afim de buscar novos livros, novas coisas. Porque a gente aprende a ler mais, a gente abre a mente. Eu venho muito mais para estudar mesmo, até por ser um lugar bem tranquilo, e um lugar que eu posso encontrar novas coisas. E os frequentadores de bibliotecas públicas também falam sobre a sua importância. Falta alguma coisa na parte de comunicação para chegar mais até as pessoas, a importância da biblioteca. Mas, assim, biblioteca é fundamental. Quando nós pensamos em escola pública, geralmente os alunos não têm dinheiro para comprar os livros. Então, uma biblioteca é, obviamente, fundamental. Bibliotecas são fundamentais na minha carreira, porque eu preciso de um espaço de estudo constantemente para a gente facilitar a concentração e tudo mais.